Oi, YouTube! Tudo bom com vocês? Beleza? Vamos jogar aqui Pacific Drive em português! Fanmade, né? A legenda aqui toda em português. Fanmade. Pacific Drive, que é um jogo que eu tava esperando faz muito tempo, mas quando lançou, lançou só em inglês. Então eu joguei 15 minutos, achei horrível ficar traduzindo as coisas, ainda mais que é mó rapidão. Então, é por isso que eu nem joguei mais nada, eu joguei só o começo. Eu vou rejogar esse começo aqui, só que tudo em português, porque foi um lixo jogar em inglês isso aqui. Então eu vou, em português mesmo, tem uma fanmade aqui essa tradução. Muito obrigado, Magnus Nos! Acho que é isso, eu não sei. Mas obrigado demais aí, ó, a tradução boa aqui. Vamos ver se tá tudo certo essa tradução também, porque eu não sei. Mas, vamos lá. É um jogo de carro, só que muito diferente do que você imagina. Vamos jogar aqui. Aí, ó, eu tinha começado... Não, apagar. Eu vou apagar. Se beber, não dirija, hein, gente, ó. Não! 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 Eu errei! Tentei apagar, não consegui. Tentei apagar, crashou, gente. Crashou porque eu apertei Alt F4. Você acredita nisso? Você acredita nisso que Alt F4 faz o jogo crashar? Doideira. Se for bebê, não dirija, tá, gente? Se você for um bebê, não dirija. Vamos lá, vazio aqui. Eu vou começar. Agora sim, viajando. Vamos viajar. Não pode. Agora sim, mano. Em 1947, a Península Olímpica tornou-se o campo de teste para uma nova tecnologia promissora. À medida que rumores sobre as suas criações utópicas se espalhavam, também se difundiam histórias sobre evacuações noturnas, desaparecimentos não resolvidos e encontros sobrenaturais. Iiiiiiii! Em 1955, o governo isolou uma seção da Península para estabelecer a Zona de Exclusão Olímpica. Por 30 anos, as fronteiras da zona cresceram, até que o governo se retirou e selou todos os pontos de acesso. Então ficou o pessoal lá travado, preso, 30 anos ali, foi aumentando e prendeu, fechou. Não pode entrar. O que aconteceu lá dentro nunca foi divulgado. Ai, 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 ui, ui. Tá rápido em português, imagina em inglês quando eu tava tentando jogar, tentando traduzir isso aqui rapidão. Nossa senhora, ó lá, ó. Imagens, gente. E ó lá, ó. Tamo aqui. Ok. Fique nas ruas. As coisinhas assim eu traduzo, de boa. É mais os... A Península Olímpica, 1998. Liga o limpador. Liga o sul da muralha. Esse aqui é o carrinho, ó. Ok. Não dá pra buzinar, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Ó. Tá maluco, tá maluco. Aqui é com emoção. Com emoção, gente. Com emoção, com emoção. Aqui, ó. Um pouquinho aqui, ó. Por dentro aqui, ó. Lindo, 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 lindo. Tomara que... Será que vai dar copyright? Será que dá copyright essas músicas aqui? Será, será? Não sei não, hein. Tomara que não, tomara que não. Alternar limpadores. Ah, ó. Mais fácil. Apertar C. Tomara que não dê copyright, mano. Qualquer coisa eu fico assim, ó. Eu acho que ia... Não dá copyright. Ó, 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 ó. Pra que frear, gente? Aqui a gente só acelera. Tem algumas músicas que podem dar copy. Pera, mas aí tem alguma opção aqui em áudio. Opção de diálogo de rádio, pós-processamento. Música de rádio. Mas aí não faz sentido. Será que dá copyright? Ó, 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 ó. Vamo ver. Copyright songs Pacific Drive. Pacific Drive. Pacific Drive. Ó, tem alguém perguntando aqui se tá de boa. Deve ser feito o turno no streamer mode. Get rid of the protected music. Tá, tem uma opção então que é de streamer mode. Onde tá essa... É, opção de streamer mode. Pra tirar as músicas. As músicas. Tem uma opção em áudio mesmo? Ah, aqui, ó. Tá ligado. Já tá ligado. Já tá ligado. Ligado. Ligar de novo. Já tá ligado. Já tá ligado. Já tava ligado. Já tava ligado. Talvez eu ativei a primeira vez que eu joguei, gente. Talvez eu tenha ativado isso. Curvona, moleque. Só vamos. Ó, não esquece da seta, hein. Ligar o farol. Coloca o cinto de segurança. Capacete. É, paraquedas. Cotoveleira. Canaleira. Tá? Voadeira. Usa também... Ó, o farol já tá ligado. Tá maluco. Só vamos. Usa canaleira, gente. Ou óculos de proteção. Óculos de sol. Óculos de leitura. Tá? Vamos que vamos. Coturno. Bota com metal nos dedos. Nossa, agora vai. Agora vai. Nossa, com emoção. Com emoção. Com emoção, com emoção. Usa proteção. Kevlar. Usa Kevlar. Ixi. Não. Era aqui. Era aqui, gente. Usa o volante. Não. O que será que tem que fazer? Eu nunca vi essa parte. Mentira, eu já joguei essa parte. Perigo. O que tá escrito aqui? É isso, mano. Pedras. Tá. Ah, essa parte, infelizmente, já vi essa parte. Mas ó, vou fazer como se eu não tivesse visto essa parte, gente. Ah. Aham. Área restrita. Eita. O que é isso aqui? O que é isso? Ei. Ei. Caiu as pedras. Elas não estavam caídas. Elas não estavam caídas. Elas estavam voando. Uou. Eu não sei. Aqui, ó. Tá fazendo barulho estranho. As pedrinhas voando. Caiu. De novo. Ah lá, ó. Tá meio que... Umas pedras aparecem e somem. E olha ali, ó. Tá botando o meio da zoom, ó. Com o olho. Tá olhando assim, ó. Tá olhando bem perto da tela. Ah lá, ó. Tá tudo voando. Umas pedras. Ei. Ei. Para. Não pode. É proibido. É proibido. Show. Ah lá, mano. Tá dando... Tá dando tílicutica lá. Tem umas pedras voando, mas ficando, ó. Tá vendo? Olha isso aqui. Ih. Ixi. Parou o carro. Não. Acabou. Não. Eu não quero. Eu não... A realidade escorregou. Caímos pra dentro. Singuliro. Esse aqui... Isso aqui quer dizer singuliro, gente. Singuliro. Ih, tá voando todas as pedras, ó. E perdemos. Perdemos o carro. Singuliro. Zona de exclusão olímpica. Tá. Deixa eu só fazer aqui o seguinte. Já que tem coisa aqui em cima. Vamos fazer o seguinte também. Eu desço aqui, ó. Eu desço, gente. Aqui a gente muda. A gente vai. A gente troca. As coisas vão acontecendo. Aí. Eu tô com o olho todo... Todo verde. Todo verde. O que é aquilo, mano? Correr. Ah! Corre. Ah! Porta! Ai! Ah, não! Ah, desculpa! Ixi. Motor! Cabeça. Dá a cabeçada nela. Vai, dá a cabeçada nela. Todo... Todo atômico. Lugar nuclear aqui. Ó. Cuidado. Uuuh. Ho, 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 ho. Tá maluco. E aqui, hein? Chuta. Dá pra chutar tudo, é verdade. Chuta. Chuta. Chuta tudo, mano. Oh, olha lá. Tobias. Então, então, ó. Falaram ali que... Eu tô chutando tudo, mano. O que você... Falaram ali que estão achando alguma coisa no radar. Que sou eu. E pelo visto, não acham coisa faz tempo. Fez bloop. Coloque a roda de volta. Eu pego a roda. E coloco de volta. Instalar pneu de verão. Toma. Entre no carro. Peraí. Deixa eu chutar mais umas coisas aqui. Calma. Olha lá. Eu chutei o carro. Ganhei uma conquista por chutar o carro, mano. Entraram no carro. Tá, tem uma bússola. Ligue o motor. Beleza. Fique em segurança. Aí não dá, né? Aí é meio difícil. E aí, ó. Sinal voltou. E aí, ó. Esse é Tobias Barlow e Francis Cook. Located em mid-zone, sector B. Você me lembra? Eu estou pegando o seu sinal de distrito na zona. Parece que você está em algum lugar no sector E. E aí, Francis, vem aqui. Sim, é urgente. Deixe aquele interferômetro só por um segundo. Algo está lá. E aí, ó. Acharam eu. Acharam eu. Acharam eu. Estou com o melhor carro do jogo? Esse é o melhor carro do jogo, gente. Temos um ao vivo. Está funcionando? Eles me acharam. Eu, aqui eu. Tobias. Francis. Ah, eles vão ter transmissor. É só rádio. Eu não consigo falar com eles. Ih. Ih, eu não quero morrer, não. Não, não quero. Não, não quero. A instabilidade está em busca de abrigo, e ele vai te escrapar mais rápido que o bife em uma blanda. Você vai te escrapar mais rápido. Você vai te escrapar mais um pouco do sul. Que bom. Que bom. O que é isso? Eu estou com medo. O que é isso? Então, o que é isso? Ah, tá voltando, não! Estacionou. Ó, tava voltando. Puxa o freio de mão, gente. Boa. É, se eu não me engano, dirija auleta. Verifique o porta-malas em busca de um galão de combustível. É aqui, ó. Esse galão de combustível aqui. Esse aqui é o melhor carro do jogo, tá, gente? Ele fica ainda melhor se você ficar chutando ele. Puta, o pneu tá como, moleque? É, tá. A gente pega combustível disso aqui, né? É aqui, ó. Porcentagem subindo. Fica mais aerodinâmico. Melhor que isso só se fosse uma... A aerodinâmica é de uma vaca. Aerodinâmica é de uma vaca. Qual é a placa? Meli... Washington, 1947. Melhor carro do jogo. Vamos lá. Coloca no tanque. Boa. Ih, tem como pegar mais? Me dá mais. Me dá mais. Barulho é esse. Barulho é esse. Ei! Ei! Liga! Dirige! Tá doendo! Tá doendo! O que é isso? Pico no espectrômetro, não! Pico no espectrômetro. Espectrômetro? Trômetro? Trômetro! Tem um em... Há décadas. Ih, eu sou remanescente. Ah, eles não sabem que eu tô num carro. Eles tão falando... Tá muito rápido! É, eles tão malucos falando... Caralho, tem um carro. Não tem carro há muito tempo. Então é o melhor carro do jogo mesmo, gente. É o melhor carro do jogo mesmo, gente. Porque é o único. Pelo menos por enquanto, né? Não sabemos. Vamos continuar aqui. Foda-se! Tá, então... Tem que entrar no abrigo se eu achar. Opi! Que a outra pessoa deve estar por lá. Sai! Aqui! Ai, caiu a roda! Ai, oficina da Opi! Que conveniente! Não, peraí. Tem que... Vamos... Vamos... Vamos frear tudo. Desliga. Desliga. Estaciona. Agora sim. Cadê a roda? Pega a roda. Ixi, não dá mais. Deixa eu devolver aqui, ó. Galão de combustível aqui. É... Ô, de casa! Ligue a energia. Ah, mano! Não sei ler! Tem uns cachorros aqui, pelo menos. Não dá pra saber que dia é hoje! O que é que escreve assim? Ah, eu não sou funcionário. Liguei a energia. Equipar mochila! Eu vou ter uma mochila na mesa! Oh, meu Deus! Quem está lá? Opi, cadê? O que ela está falando? A oficina foi invadida? Não, calma! Ih, a Opi está com a cabeça tudo... Tem uns 5 segundos pra sair. Hã? Transmissão de emergência. Doutora Ophelia Turner. Ah, eles me vieram pra cá. Vamos ver se ela vai ficar de boa antes que ela me mate. Pera, o carro é um remanescente. Remanescente... Pera, o carro... Pera, o protocolo demanda que você mantê-los vivos até que nós possamos lê-los em segurança. Agora, se você não compreender, eu ocupo esse canal de broadcast com uma recitação da coleção da Oposão. Eu, pessoalmente, escrevi que tem 10 anos e 17 volumes... Ah, deixa essa voz citar como um pedaço para a espalda. Então, um outro brilhador... Transgressor, tá? A gente é um transgressor e o carro é um remanescente. Ih! Ela quer que eu vá embora... Ih! Vou chutar algumas coisas aqui pra ver se boa... Não dá pra chutar as coisas, gente. Infelizmente. Não dá pra chutar a porta fechada, não. É, tá. Então, calma lá. A moça aqui falou... Não, pra você sair, você tem que... É tão difícil quanto entrar. Então, a gente tá meio que preso aqui porque a gente foi puxado por alguma energia estranha. O carro é um remanescente. Remanescente pode tomar forma de várias coisas e esse remanescente tomou a forma de um carro, de acordo com o que eles estão falando. E eu sou um transgressor porque eu entrei aqui. Só que eu tenho que achar um jeito de sair que não é tão fácil assim. O que é isso? Bom, vamos lá. É mochila. Aqui é a mochila. Pega a mochila. Peguei. Pegue o visor olho de mecânico pendurado perto do mapa. Ah, isso aqui. Eita, porra. Agora entrou o HUD todo do jogo. Cuide de seus ferimentos na estação de primeiros socorros. Pera aí, então. Será que vai ter HUD desse lado? Vamos pra cá, ó. Vamos pra cá, vamos pra cá. Aqui encaixa direitinho tudo aqui, ó. Boa. Cuide de você mesmo. Aqui, primeiros socorros. Dá o visor que tá entregando essas coisas pra gente. Estacione o carro. Não, não. 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 Abre. Encaixou, encaixou. F chuta mesmo. Então pega o pneu. Ah, ó. Tem a vida do negócio agora. A gente tá vendo quanto que é a vida do pneu. Coloca aqui. Aê. Dirija o carro até a oficina. Puta, precisa de uma... Uma porta. Nossa, mano. E... E... Liga. Tem uma... A porta de trás. Nossa, não é só a porta de trás. O carro inteiro. Tá uma jossa isso aqui. Que é um pneu de verão? Um pneu que se usa no verão. Não sei se é verão, né? Pera, o que que é isso aqui? E... Não. E... Ah, tá. Calma. Calma, calma. Calma, tá indo ainda. Calma. Aqui, deixa aqui dentro. Desliga. Para. Aê. Saia. Tá, sa... É... Fecha aqui. Ai! Pera. Pera, pera. Nossa. Ai, ai, mano. Ai. Esse é o melhor pneu do jogo. Entendi. Ai, nossa, machucou. Abre o sistema operacional do visor. Ih, olha lá o sistema operacional. Ah, mochila. Aqui fica... Não tem muito lugar para eu deixar, então. Mas aqui tá meu inventário, gente. Diário. Habilidade do carro. Certos componentes e equipamentos que você instalará em seu carro têm habilidades que precisam ser ativadas. Você pode atribuir controles para até quatro deles usando um pequeno painel do lado esquerdo. Vai ter poder o carro. Eu quero o poder de foguinho. Eu quero nitro. Rebaixar o carro. Envenenar o carro. Aro. 28. Tacar ele no chão. Controle do carro. Enquanto estiver no banco do motorista, você pode direcionar, frear, dar ré, trocar entre estacionar ou dirigir. É claro, ligar a chave de ignição. Você pode alternar o rádio, os faróis, os limpadores para a brisa. Se tudo mais falhar, toque a buzina. Você pode remapear esses controles na alteração. Tá bom. Aí temos aqui projetos. Ah, porta velha. Para arrumar a porta de trás. Esse pedaço cansado e frágil de metal oxidado se abrirá e fechará. Ele também manterá longe o vento e a chuva. Ele mal atende a todas as especificações técnicas necessárias para ser uma porta. Quase não é uma porta. Então a gente pode fixar isso aqui. C. Fixamos. Ah, fica aqui atrás da minha câmera, gente. Sempre vai ter alguma coisa em algum lugar. Isso é triste. Talvez do outro lado seja melhor ainda, hein. Talvez então aqui fique melhor para tudo. Acho que encaixado aqui, ó. Encaixa aqui. É, acaba sendo o melhor. O EPK! O EPK, o EPK. Desencaixamos. Encaixamos aqui. No meio da tela acho que é melhor, tá? Mas a gente precisa de dois vidros, três fitas, quatro copinhos, três parafusos, uma porta... Foi embora. Fixar na lista de tarefa. Fixou, mas foi embora. Instalado. Porta de aço, porta velha, porta velha, vazio, vazio. Não tem nada, né? Ah, tem mais uma coisa aqui, ó. Oficina. Oficina é sua base de operação. Você estará seguro lá. Poderá tomar um tempo entre as viagens para consertar o carro, criar peças e pesquisar novas melhorias. Controle de movimento. Enquanto estiver a pé, você pode andar, correr, agachar e pular. Você também pode pegar, soltar, lançar e chutar itens e certos objetos que encontrar. Que legal. Tem pó de tudo, né? O EPK, o EPK... Música boa, jogo maluco de carro, EPK. Se encontrar botões e teclados, sinta-se à vontade para pressioná-los. Eu adoro. Você pode reconfigurar esses controles, tá bom? É, acabou. Agora acabou. Ah, mas aqui é isso aqui. Aqui tem aqui ainda. Rodas. A gente tem um pneu de verão e pneu reserva. Ó, meu doce pneu de verão. Como você sabe pouco sobre as dificuldades do caminho à frente e o pneu reserva. O que é convencionalmente conhecido como pneu reserva, na verdade, é uma roda inteira de reposição. Ainda assim, quem quer romper a convenção e começar a discutir detalhes minuciosos? Adorei. Utilitários. Temos o Médico Arc. Essa versão aprimorada do dispositivo Arc é capaz de administrar alívio rudimentário da dor e primeiros socorros ao ocupante do banco de motorista. No entanto, a energia necessária para isso colocará uma drenagem substancial na bateria. Você ainda não tem certeza se esse dispositivo é uma obra de higiene, uma tecnologia roubada, extremamente legal ou é uma combinação dos dois. Então isso aqui rouba a energia do carro para me curar. Ok, freio de mão. Com um puxão rápido de uma alavanca, você pode travar as rodas traseiras do seu carro e converter parte do seu momento em um drift. Legal. Você pode até impressionar quaisquer anomalias que estejam observando. Anomalias? Anomalias? Caixa de papelão. Na Grã-Bretanha, eles chamam essa área de outra coisa. Mas eles não venceram a Guerra da Independência, não é mesmo? Agora, mais que 300 milhões de americanos são livres para chamar o compartimento de carga de seus carros como quiserem. Como é isso para humor? Não, vamos só passar reto. As coisas que a gente não tem, a gente só deixa aí. Equipamento. Olho do mecânico. Visor personalidade da OP. Usá-lo para escanear objetos fornecerá mais informações sobre a zona. Sua ferramenta de diagnóstico olho de mecânico dirá tudo o que você precisa saber sobre o estado do seu carro. Ok? Mochila pequena. Sólida e resistente, mesmo que essa mochila não seja a maior, ainda possui uma quantidade razoável de espaço no qual você pode compactar firmemente todos os tipos de ferramentas e equipamentos. Legal. Manutenção do carro. Galão de combustível. Um recipiente resistente portátil à mão que funciona como recarga de emergência. Não é suficiente para encher o tanque de um carro, mas pode fazer toda a diferença em uma viagem longa. Jumper da bateria. Precário, mas eficaz. Conecte cuidadosamente esse dispositivo de uso único a qualquer bateria de automóvel com problema e afaste-se. Kit mecânico. Todos os itens e equipamentos mais essenciais que permitem ao mecânico fazer seu trabalho. Você vai querer ter alguns desses prontos para lidar com problemas no motor ou nas rodas. Kit de vedação. Diga adeus a buracos e vazamentos furiosamente, até freneticamente, remendando-os com essa coleção apressadamente montada de materiais. Em seguida, pergunte a si mesmo por que estava conversando com o buraco, que é, de fato, a ausência de algo. Hum, massa de reparo. Quando você não tem tempo ou recurso para realizar reparos extensos, essa é a solução improvisada que vai te levar adiante e consertar o pior das situações. E ainda tem aqui. Estação de primeiros socorros. Não se esqueça de se cuidar. Se você não tem saúde, não tem nada. Sensor de estacionamento. Esse conjunto de luz de reconhecimento espacial avançado e matriz de comunicação de padrões pode ser a invenção mais avançada já encontrada em uma garagem. Ou pode ser apenas um sensor de peso. Quem pode dizer? Tá bom. É, bom. Beleza. Recolha itens do carro abandonado para a sua lista de tarefas e procure no porta-malas do carro abandonado. Tá, então tem lá fora as coisas que a gente precisa... Ai, não dá pra abrir. Ai, meu Deus do céu. Gambiarras. Várias gambiarras. Tô observando, tô observando, tô observando. Tá, é lá fora. Parou de chover. Que bonito. Tá, aqui. Pé de cabra. Ixi, mano. Procure um pé de cabra na caixa e ferramenta perto da porta da garagem. Tá travado ali. Pé de cabra. Deixa aqui. Deixa aqui. Dá pra... Ah, dá pra girar. Legal, legal. Isso aqui também é bom. Deixa aqui. Mãos. Ah, dá pra girar alguma coisa nas mãos. Boa. Um, dois. Tá. E abre aqui. Boa. Aí, dá pra reorganizar, transferir materiais. Reorganizar. Transferir. Ah, barra de espaço já transfere. Tá. Legal. Procure o container perto da porta da garagem pra encontrar itens cruciais que você não pode criar. Sou cateador. Tá aqui. Ah, é só procurar mesmo. Eita, pô. Ei. Para. Tá nóis. O que é isso? Sou cateador. Tem um coração. Pega um sinalizador aqui, sei lá. Sou cateador. Eu não posso deixar de lado isso? É isso? Ah, deixar muito no fundo. Eu não consigo usar. É isso? Eu não sei o que é esse símbolo. Não sei. Proibido criar esses itens. Não pode. Sucatei as rodas, carroceria e portas do carro abandonado. Tá. Então, sucateador realmente sucatei as coisas. Fora do inventário? Assim é fora do inventário? Como que isso é fora do inventário? Itens risco de perda. Ah, risco de perda. Ok. E isso? Eita. Ah, ele entrega. Realmente. Tá. A gente tá quebrando tudo. Sucateia roda, carroceria. Tudo? Mas essa roda de verão é até melhor que a outra. Tô arrebentando tudo, mano. Não, mas ela tá... Vamos lá, né? O pneu de verão. Pega tudo, mano. Porque a gente vai fazer pinões. Pinões. Faremos pinões, gente. Aí, ó. Pinões incríveis. Última vez que eu fui no dentista foi assim? Ô, igual. Na boca. Ó, medo. Pinões. Vamos fazer pinões incríveis. Não sei nem se dá, né? Dá pra estourar aqui. Não, não dá. Dá pra só pegar. Pera, então. Deixa eu fazer um negócio. Pega esse aqui. Eu acho que ia estourar, né? Pega tudo. Coloca mais combustível. Ah, agora a gente consegue ver o tanto de combustível que tem. Legal, legal, legal. Pera. Eu sou o dentista e não é assim, não. Parece que não temos um dentista, então, né? Se você não faz isso, você não é dentista, não. Mas tem que ser assim. Tem que ser assim. Se não, eu não tô fazendo errado. Pronto. O melhor carro do jogo, gente. O melhor carro do jogo. Computador. Sucateia. Como que tá aqui? Núcia. Tá. O sucateador tá quase virando sucata. Banheiro. Chuta. Crie uma porta velha na oficina Tá, então a gente pode criar aqui Aí, ó, sucateador Dá pra criar outro, dá pra criar outro Corte tudo fora com essa Voraz ferramenta caseira Reduz os itens da matéria-primas em instantes E saia se sentindo poderoso Sou muito poderoso, mano Porta velha, cria Criei uma porta velha Aí, ó, a gente vai colocar a porta velha onde eu tava querendo que colocasse mesmo Olha lá, ó, lindo Lindo Agora sim, mano Melhor carro do jogo Com toda certeza, falta o porta-mala Pegue a massa de reparo no armário Massa de reparo, quando você não tem tempo Ou recurso pra realizar reparo extenso Então a gente pega aqui Pneu reserva Tá, o armário então a gente pode ficar guardando coisinhas incríveis e lindas Equipar massa de reparo Aqui a massa de reparo tá aqui na mão Use a massa de reparo pra consertar o carro Como? Aonde? É, ah, dá pra deixar no... Aqui Eita, pô É isso? Ah lá, ó Absorve Absorve, gente Então se tiver Com a vida baixa Absorve Ah lá, voou Oh, lindão essa porta, mano Aqui, ó Aqui ficou tudo uma jossa Absorve É assim que arruma É assim Ih, quebrou Tinha menos Sabe como que tá aqui? 97%? Tem umas partes que, né Ah, o farol Ih, esse farol aqui nem tem Ixi Será que tá cana? Acho que não dá pra tacar onde não tem, né Acho que não Aqui também tá sem Pneu Deixa eu ver o pneu Os pneus Aqui dá também Aí, ó Absorve Ih, mas vai pouco Vale pouco O pneu É outro jeito de arrumar o pneu Para-choque traseiro Não tem Esse carro aqui vai virar O melhorasso Carro do jogaço Meu Se levar muita multa Isso aí Oh, a gente não conversa sobre multa aqui A gente não conversa sobre multa aqui, não Foi 99, tá Ô, meu Deus do céu Aqui Boa, 100% Conserte o pneu furado Escaneio o pneu furado Como que eu escaneio? C? Aí, ó Dá pra escanear tudo As coisas Mas o pneu furado não é esse Qual que é o pneu furado? Ah, o que tá com uma marquinha Ah, esse aqui Kit vedação Repare o pneu furado Fabricando e usando o kit vedação Ou substitua o pneu furado Pelo pneu reserva Encontrando no armário Ah Vou pegar aqui o pneu reserva É... derrubar Vou pegar aqui Tirei Como que... como que tem um botão pra... não X, será? É, X Então... aí Pega aqui Coloca a ro... aí Equipe o kit do mecânico Aqui, o kit do mecânico Use o kit do mecânico pra consertar a roda solta Qual que é a roda solta? Ah, esse trequinho vermelho Então é roda solta É assim, então... Preparação pra zona Ih, vai... vamos preparar pra zona, gente Instale caixa de papelão no porta-mala Caixas de papelão Ah O que que isso... Instale o tapete de criação no porta-mala Ah, lá É o inventário do porta-malas Entendi Tapete de criação Aí, aqui Eu consigo criar coisa no... aí Dispositivo ARC Esse aqui é o dispositivo ARC Onde eu coloco isso aqui? Ah Você vai ser... Copiloto Coloca aqui Eita, pô Onde pêsse? Onde pêsse? Aí, mano Nossa senhora Que que é isso, velho O carro tá virando realmente o melhor carro do jogo Muito Pegue kits do Primeiro Socorro no armário Itens... fechar... não Cancela Acho que é melhor... tem alguma coisa... Ah, tá Ah, é porque fica entre um e outro Se deixar entre um e outro no risquinho Dá merda Ah, entendi agora Então não é que fica fora do inventário É que cada compartimento é o risquinho Se eu deixar entre um risco e outro Tem chance de perda Entendi Entendi, tá Guarde itens para sua viagem no porta-mala Tá Então precisa de um sucateador Temos aqui o sucateador É... dois sinalizadores de estrada Temos dois sinalizadores de estrada aqui, ó Vários Deixa aqui um pequenininho Kit Primeiro Socorros Kit Primeiro Socorros aqui, ó Deixa aqui nesse canto aqui Boa Pegue o projeto de engrenagem Perto da porta da garagem Projeto Engrenagem Eita Eita Tô aprendendo Aprendi Pegue o projeto de martelo de impacto Peraí, deixa eu aprender esse aqui Ei, ó Nossa Aprendi Tá Use a bomba para encher o tanque de combustível Mas é que já encheu praticamente, né Tá 99 Ah, tinha aqui Ó a bomba, gente Abaixa Pronto E foi mesmo, é isso Alinha o carro com estação de carregamento da baixa de estacionamento Acione o interruptor para carregar a bateria Ah, a bateria só tá 6% Só tá 6%, mano 87 Foi só um E foi, pronto Boa Aqui Liga 100% Bora Olha pro projetor pra outra parede Proleta de sua rota Seleciona o destino usando o mapa na parede Mapa na parede É isso aqui? Nossa Nossa, tudo fica trocando as anomalias aqui tudo Tudo instável É isso aqui Então tudo aqui é instável pra caramba. O que ela falou que é muito doido é uma milha, um quilômetro de grama dentro dessa instabilidade que seja lá como foi criada, pode se transformar em 10 quilômetros, eu tô transformando em quilômetros, se foda, 10 quilômetros de pântano. Então tudo é instável aqui dentro e aí tem lugares, tudo eu não resumo porque é muito pequeno ali em cima a legenda, tem lugares que essa instabilidade não chega, que são esses bolsões que a gente tá em um agora. Então é tudo estável aqui dentro, tudo de boa, mas andando por aí você vai encontrar lugares instáveis. Então aqui é o primeiro lugar, desconhecido, floresta úmida desconhecido, clima para o portal, 3 horas, selecionar destino, alterar legenda. Ah tá, densidade de anomalia, densidade de radiação, densidade de veículos. É aqui primeiro, tá. Tá, vamos lá. É o primeiro lugar. E pra gente, a gente tá fazendo tudo isso aqui, pra gente tentar sair daqui de dentro, porque aquele negócio que puxou o nosso carro e a gente aqui pra dentro, puxou a gente, a gente tem que tentar sair daqui. E pra sair daqui, a gente tem que construir uma antena, que é o primeiro passo que ela falou. E pra isso a gente tem que pegar e ir pra outros lugares, porque aqui não tem essas coisas pra construir a antena. É, pneu de verão. Deixa eu colocar isso aqui, aqui. Posso colocar o pneu aqui? Consigo. Vou deixar aqui dentro, né, só pra... Sim. Pra gente colocar tudo as coisas aqui, né. Patinho de borracha. Borracha! Borracha, então, é justamente o patinho de borracha. Que lindinho. Vou deixar tudo assim por enquanto. Depois eu vejo onde eu coloco o quê. Fofinho, patinho. Mas se eu sair dirigindo, a antena nem sai do lugar. É isso, é isso. A gente não começou há tanto tempo, não, gente. Isso aqui é muito começo. Tá, começo. Pegue a estrada. Então, aqui, a gente consegue ver o que a gente tem que fazer. Tá, dá pra gente ter que colocar uma marcação aqui. Como a gente tirar a marcação? Como que tira a marcação? Eu coloquei. Remover. X. Tá. Vê, dá pra ver tudo. Ponto de referência. Estrada de chegada. Estrada de saída. Estrada de saída. Fechada. Sinal de âncora. Portal. 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 Área de objetivo. Então, aqui, é uma estrada de saída aberta. Tá, não dá pra gente... Dá pra dar zoom? É, eu tô aumentando o zoom. Mas não tá dando pra fazer nada, por enquanto. Tá. Aqui. Habilidades equipadas. Não temos nenhuma ainda no shift, F, espaço e control. Tá. Aqui eu liguei. O que que é isso? Helicóptero. Jogou coisinha no carro. Saiu. Coração. É um bichinho virtual de carro? Por que que tá acontecendo? Ele lançou um hambúrguer no carro agora. Eu tô alimentando o carro. Coração. Mais um, mais um. O que que é agora? É um bombom. Que lindo. Amou. Amou. Tá. Tem mais alguma coisa que a gente não viu ainda? Aqui em cima. Ah, é rádio. Liminal Drifter. Legal. Liga. Ô, tá potente agora, hein? XD. Vai pra lá que a gente tem que ir. É agora que começam as coisas. Carro. Porta aberta? Tá marcando que a porta tá aberta, gente. Fecha a porta. Pelo amor de Deus. Bateria. Ah, aqui é o nível de bateria. Tá. Aqui é meu escudo. Tá. Aqui é o bolsão de estabilidade, então. Ih, caralho. Só fui eu chegar do lado. Tá. Por que que... O que que aconteceu? Mapa de rota. Diário. Armário. Carro lotado. Até capacidade. Com tralha fazendo barulho. Descarregue e organize seus objetos. Ordene e armazene suas coisas. Tá. Tem muita coisa aqui, né? Manual do usuário. Planejando a viagem. Ok. Como que... Como que... Viagem. Pera, eu... Eu clico? Eu clico? Eu clico ali? Três horas. Foi? Tá. Um fast travel. Seja criativo. Eita. É, então. Eu já falo aqui já. Pera aí. Estação de rádio residencial. Floresta úmida. Zona externa. Eu jurava que era um jogo sobre... Dirigir... Bastantinho até. Mas ele realmente já pula pra próxima zona. Ok. Então, eu também achei... Não precisava pular tudo. Poderia ter o fast travel. Mas, talvez... Dirigir um pouquinho mais. Não sei. Não sei. Vamos já. Porque é o começo do jogo ainda. Vamos ver aqui. Ok, novo homem. Eu vou deixar isso simples. Eu não quero desligar aquele pequeno cérebro de seu. Você vai precisar de algumas coisas para reconstruir a antena no garagem. Vamos ver a antena. Vamos lá. Plasma. A gente precisa de plasma. Ah, a gente precisa pegar plasma aqui na floresta. Plasma. Não, é porque eu falo mais que não é tipo... No mapinha estava falando que demorava 3 horas. E provavelmente o personagem... Dirigiu por 3 horas, vamos dizer assim. Então, que eu fosse mais, sabe? Tá. Mas vamos ver. Vamos ver. Vamos jogando. Tá, na selva. Encontro e escaneio um gerador de plasma. Recomendado. Coletar materiais e fabricar peças de reposição. Tá, então a gente pode pegar bastante coisa aqui. Aí. Martelo, tem que fazer o martelo. Tá. Câmera na esquerda é bem melhor, mas aqui na esquerda fica em cima do meu inventário. E tinha muita informação também na esquerda, pelo que parece. Pelo menos que parecia, né? Meio que tem coisa na tela toda. É, vamos pegar tudo aqui. Se deixar apertado, eu pego na mão. Ah, tá. Tem informação em tudo. Deixa a câmera invisível. Computador de laboratório. Ah, ó. Seu cateador. Ah, ele fala. Ferramenta recomendada. Ok. Crescem tão rápido. Dá pra ter bastante coisa aqui. Vamos lutear. Pera, como que é? Eu tinha visto só pra puxar. Transferir espaço. Fala de espaço. Tira o jogo e deixa só a câmera. Isso. Musicão, musicão. Tá aqui. Martelo de impacto. Realmente, temos que fazer um martelo de impacto. Coletar, vamos... Vamos arrebentar tudo. Pega a peça. Pega a peça. Acaba com esse PC aqui. Já era, já era, já era. É tudo nosso, é tudo nosso. Ah, aqui não tem. Quebrou já esse gerador de plasma. Barulês. Barulho ali, mano. Ih, não consigo, não consigo abrir esse aqui. Mãos. Trancado. Corrigir. Pé de cabra. Ah. Qualquer coisa trancada. Dá-lhe pé de cabra. Boa. Pega tudo. Mais item aqui. Tecido. Atrancado. Breu. Tô pegando tudo, mano. É tudo nosso, é tudo nosso. Mas tá com barulho estranho. Ih. Ele vai falar mais. Ih, não quer falar ainda não. Ixi. Glor. 60 segundos pra explicar sobre os remanescentes. 55 segundos e contigo. Ok, ok, ok. O remanes, em short, they're old objects that do all sorts of weird things. They bind themselves to people and you're the latest victim. You and the car are inseparable now, so get acquainted. Once the remnant is bound to someone, they become gradually more obsessed with it. It takes over the victim's mind until they go crazy and run off into the zone with it. No one has ever been able to resist its siren call. That fixation is probably worming its way into your brain as we speak. This is the first time we've ever got our hands on one. But we know all about the past remnants and oh, gosh, this one time materialized as an old cop and the tea that came out of that thing and now I'm splitting the transmissions going to your receiver. Anything critical to your immediate needs will broadcast to record immediately to your radio and headset. Anything not mission critical will be on a low priority frequency. Those transmissions will be recorded and indexed for you to listen to at your leisure. And by low priority I mean just about everything that comes out of Tobias' mouth. E caramba, mano. O carro, então, agora... Tá. Atrelado. Está atrelado. É isso. O carro atrelou a nós. No fim, é tudo uns Transformer. Ele se anexou. O carro anexou-me. Então, os remanescentes são várias coisas. Aspirador de mão. Tem alguma coisa aqui, pelo amor de Deus. Tá, vamos fazer esse martelo de impacto. Mas tem mais coisa que a gente pode pegar aqui, né? Ó. Tem bastante coisa. Tem mais combustível aqui. Aspirar a mão. Cadê o martelo de impacto? Dá pra criar. Boa. Cadê o martelo de impacto? Pera, eu não criei o martelo... Não era o martelo de impacto que eu tava colocado? Eu criei outra coisa? O que foi que eu criei? Acho que eu criei outra coisa, mano. Tá no meu inventário? Não tá, eu acho que eu criei outra coisa, gente. Eu criei outra coisa. Porque faltam duas engrenagens, na real. Eu criei kit... É... Eu acho que eu criei o kit de primeiros socorros. Provavelmente foi isso mesmo. Tem uns barulhos do nada nos lugares, mano. Tô escutando uns barulhos na grama, velho. Do nada. Do nada. Do nada. Barulho na grama. Engrenagem? Onde eu pego engrenagem? Será que é aqui a gente pega engrenagem? Acho que não. Não pega. Não. Acho que borracha. Tem que fazer engrenagem? Ah, aqui. É, ó. Dá pra criar a engrenagem. Boa. Martelo de impacto. Foi. Agora sim, eu tô com o martelo de impacto. Destrua geradores de plasma pra pegar materiais. Ah! Peguei. Tem que pegar cinco. Então tem mais espalhado por aqui. É isso. Quebrou o FPS junto. Travou tudo. Tapou. Pera, eu teria que fazer outro sucateador também. Ah, eu consigo fazer outro. Boa. Porque vai quebrar já. Acho que é importante a gente pegar aqui. Ih, quebrou. Ah, já pega outro. Ele já equipa outro, se tiver no inventário. Boa. Legal. Tá. Aqui dentro tinha algum PC, alguma coisa assim? Acho que não, né? Não, tá tudo quebrado aqui. Tá. E aqui no fundo? Tem uns barulhos estranhos acontecendo aqui. Pé de cabra. Tá. Ih. Quanta coisa. Tá parecido com esse aqui que tava o carro, né? Telefone. Não! Ah, dá pra bater. Não. Dá não. Tchau, telefone. Ih, faz seu cachador, meu. Cômoda. Muito tecido. Faz sentido. Alô, quem fala? Ninguém. Já quebrou. Já era. É meio escuro, né? Tá passando realmente... Ih, anomalia. Cilada. Cilada. Ah, ali em cima fala minha vida. Quanto de radiação que tem. Nossa senhora. Eita, pô. Nu. Tchau. Fala tchau, gente. Tchau. Sumiu. Foi. Foi... Foi embora. Esse barulho, mano. É a última trombeta. Hum... Tô pegando bastante aqui porque... Vai saber. A gente tem que procurar mais plasma, então, que deve ser continuando, né? Tá, ele junta no máximo 20. Pelo que parece. Engrenagem. É engrenagem. Tá. Aspirador de mão. Phelps virou especialista em desmanche e venda ilegal de peças de carro. Para! Por que, velho? Por que mandar uma dessa, assim? Vamos ver como que tá aqui. Meu Deus, o carro tá indo ainda. O carro tá indo, gente. O carro tá indo, o carro tá indo. Pera. Essa música tá meio deprê, calma. Cê não vai acreditar. Anomalia, o que que é isso? Alô? Eu vou buzinar agora. O que que é aquilo, velho? O que que é aquilo, velho?